E aí pessoal, até que enfim, voltei a gravar, primeiramente queria agradecer a vocês aí pelo apoio que vocês tem dado no canal e pedir desculpas aí pela demora também que eu tive em gravar vídeos novos. Agora o canal tem novidade, eu tenho o apoio agora da importadora Keramik e graças a esse apoio que eu tive, eu vou poder apresentar para vocês materiais novos de finalização e mostrar como usar eles, por que são bons, por que são boas opções e para quem ainda não se decidiu que tipo de finalização que quer usar, que tipo de coloração, que tipo de grafite, ou seja, enfim, que tipo de material que deseja usar para aprender melhor e se profissionalizar, essa vai ser uma boa parceria que a gente vai fazer para você conhecer novos materiais aí e poder saber técnicas básicas aí para você usar esses materiais e como extrair o máximo desses materiais, né, talvez vocês de outra forma não tivessem entrado em contato. Mesmo eu trabalhando já com desenho há muito tempo, tem muitos materiais que eles importam que eu ainda não conhecia, né, então provavelmente vocês também, talvez não conheçam algumas coisas. Então vai ser bem legal, tanto para vocês como para mim também, poder estar trabalhando, no caso mostrando para vocês aí, esses materiais são muito bons mesmo e eu poder estar explicando também o porquê da qualidade, como que é, um pouco da composição do material e assim por dia, tem algumas informações técnicas aí para na hora de vocês comprarem o material vocês poderem fazer uma boa escolha. O primeiro material que eu vou mostrar para vocês vai ser o lápis da linha Progresso, que é essa caixa aqui, ó, ele é de grafite integral, depois eu vou fazer um vídeo falando bem certinho sobre ele, né, e eu misturei ele com esse estojo aqui, que é da escala dos grafites B, né, ele vem alguns lápis ali da linha B, dos H, F e assim por diante, a escala para fazer monocromia com grafite, só que eu misturei eles para fazer o sombreamento, no caso eu fiz uma técnica mista, né, usando o lápis de cor para fazer a coloração e o sombreamento com a escala dos grafites ali. E eu fiz alguns testes, ó, esse aqui já está lá no Facebook e alguns resultados aí que dá para atingir usando essa técnica, bem legal, muitas vezes é bom misturar, né, fazer técnica mista porque um material às vezes preenche alguma deficiência do outro, né, então dá para explorar mais, chegar mais longe, né, às vezes misturando dois tipos de materiais diferentes. Mas eu vou explicar bem certinho sobre essa técnica, os passo a passo aí nos vídeos de frente, eu só quis adiantar um pouquinho para vocês nesse primeiro vídeo para vocês saberem o que vai vindo aqui para frente no canal, se você não é inscrito, se inscreva, né, para poder estar acompanhando essa sequência de vídeos aí, eu vou procurar fazer o máximo de vídeos possível, mas, né, tem que elaborar bem o conteúdo, então sempre que sair coisa nova, se você for inscrito no canal, você vai poder estar acompanhando. Se inscreva no grupo do Facebook também para você poder postar os seus estudos, lá já tem bastante gente participando, né, e postando seus trabalhos lá, é bem legal para vocês não só acompanharem o que eu estou produzindo, mas poderem acompanhar a produção de outros artistas também que estão acompanhando o canal. Então vai ser bem interessante, procure lá, o endereço do grupo está aí na descrição do vídeo, solicite participar, eu vou adicionar você lá e você vai poder postar os seus trabalhos aí, beleza? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.